Se você quer criar seus próprios personagens ou desenhar qualquer personagem já existente existem alguns truques aí pra você conseguir fazer aquilo que te dá na teira, aquilo que você quiser compreendendo alguns conceitos fundamentais que eu tenho certeza que vai te ajudar só que cuidado, porque dependendo do que você estiver praticando isso pode permitir você fazer só uma coisa e a outra não Então, vamos pro vídeo Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago Spackett Sou desenhista, quadrinhos e professor de aulas do aulé há mais de 10 anos e tenho os meus cursos ali no comodesenharmangá.me e no comodesenhar.net e a minha loja é virtual no editoracrasse.com.br porque eu já faço quadrinhos aí há muitos e muitos anos então tenho um bocado de experiência pra compartilhar além de milhares de alunos que eu já atendi ao longo de todos esses anos Então aqui tá uma das minhas obras esse aqui é o meu box trilogia aí mais recente tá disponível ali no editoracrasse.com.br você pode adquirir aí muitos materiais legais pra você Então vamos lá, eu quero que vocês entendam um negócio, gente técnica de desenho, conceito de desenho coisa pra você aprender a fazer desenho você tem que entender o que é desenhar se você entende que desenhar é você pegar um lápis rabiscar no papel e sair um desenho exatamente igual a uma outra coisa não necessariamente aquilo é um desenho que você bolou que envolveu sua técnica você pode ter feito unicamente um decalque ou coisa do tipo então se é o que você quer, tudo bem se é o que você busca, tudo bem, não tem problema nenhum eu não estou dizendo que isso é errado, tá? mas eu estou dizendo que se você ficar muito apegado somente a fazer transcrição daquilo que você vê igualzinho, ipsis lipsis falando em português mais claro copiar igualzinho você não vai conseguir criar você não vai conseguir fazer outras coisas que você quiser fazer você não vai conseguir nem mesmo desenhar os personagens que você já copia copia com posições ou em formas diferentes daquela igualzinho da cópia só que se você souber conceitos que você consegue depois criar, desenhar, copiar, desenvolver você consegue inclusive copiar igualzinho também agora se você só faz um, você não consegue fazer o outro se você consegue fazer um, você faz o outro também é meio que essa lógica, tá? e por isso que a primeira coisa que você precisa saber para desenhar os personagens que você quiser de mangá é não fique preso só a passo a passo passo a passo, gente, o que que é? eu vou falar jogando limpo para vocês como professor por que que tem tanto passo a passo em vídeo do YouTube, né? ou você vê às vezes passo a passo dentro de aula porque o passo a passo ele vai ali ter um guião para você chegar naquele resultado que já está pré-definido então você tem ali um parâmetro do que é certo e errado, entre aspas ficou mais parecido com aquele resultado certo, ficou mais diferente, errado você pode tentar de novo até ficar igualzinho aquele resultado que você queria do passo a passo só que o passo a passo, como se fosse ali uma costura já pronta que você segue igualzinho ele é mais fácil de você conseguir ele é mais tranquilo porque você está simplesmente imitando uma coisa que já está pronta não está envolvendo uma percepção ativa sua uma percepção de você interpretar de você soltar o braço de você entender como é aquele desenho para você compor você está seguindo um guião que já está ali elaborado você tem uma percepção mais passiva você olha e repete, sacou? só que, por que que tem isso no vídeo? porque se você seguir o passo a passo você chega no resultado, você fica contente e quando você fica contente você se estimula a querer fazer mais é importante? sim, é importante principalmente no começo o problema é ficar preso só a isso porque só os passo a passo eles não vão te dar uma percepção mais ativa sobre o desenho por isso que se você só faz passo a passo você só vai conseguir desenhar exatamente aqueles desenhos do passo a passo por isso que é importante e muitos professores passam isso no começo nas primeiras aulas por que? porque o aluno quando está começando ele tem que sentir que ele consegue fazer alguma coisa se o cara chegar na primeira aula e explicar a anatomia avançada o aluno não continua fazendo o curso ele fica traumatizado, entendeu? você tem que passar uma coisa mais facinha pra ele pegar ali mais o ar se sentir um pouco feliz tá, agora vamos complicar um pouco mais você tem que ir desse jeito, sacou? e claro que aqui no YouTube o que é mais prático é o que dá mais visualização então o passo a passo ele vai te dar essa sensação de que você está conseguindo mas na verdade você está só imitando uma coisa que já está pronta se você quiser desenhar o personagem que você quiser você tem que entender conceito de desenho e é claro que isso é mais difícil isso é um pouco mais complexo isso envolve percepção ativa e tudo que tem percepção ativa ele é mais trabalhoso de fazer o seu cérebro entender porém quando você entende ele fica na sua memória permanente e você consegue fazer daquele dia em diante você aprende de verdade a segunda coisa pra você aprender a desenhar o que você quiser assim de personagens é você conseguir enxergar proporções ainda associado à ideia de você quebrar com apego ao passo a passo quando você aprende a olhar proporções você vê que nem todos os desenhos de mangá, de personagens eles são iguais embora tenha alguns tipos estáveis como o olho grande o jeito da simplificação muitas vezes o tipo de fazer o cabelo algumas coisas assim eles tem ali particularidade de cada autor no fundo o conceito de você desenhar os personagens é muito parecido o que vai mudar é a relação de proporção do tamanho do olho de um com o formato do rosto de outro com o comprimento do pescoço de mais alguém se você for capaz de perceber esses pequenos detalhes de proporção na hora de fazer o seu desenho você consegue ali ter uma versatilidade maior pra pegar ali um personagem de tal jeito depois de outro autor depois de outro ir lá fazendo ali a sua sua própria composição adaptando o que você está desenhando pra aquele desenho que você quer fazer então aprender a enxergar essas proporções é muito importante terceira coisa se o seu interesse é desenhar por exemplo personagens que você gosta eu quero desenhar um Goku Super Saiyajin 2 e é isso cara eu quero fazer isso né e você ainda não tem muita experiência não desenhe só uma vez tá muita gente vai tentar aprender a desenhar suponha que você quer conseguir desenhar um Saiyajin bem o cara vai desenhar uma vez só e aí sai marromeno não sai tão legal beleza já não tenta de novo você precisa de um tempo pra pegar essas proporções até profissionais fazem isso quando eles vão desenhar algum quadrinho de algum personagem famoso por exemplo se você vai pegar um quadrinho de algum personagem da Marvel e o cara nunca desenhou eles mandam ali um model sheet pra ele ele vai fazer uns estudos de proporção pra pegar o jeito daquele personagem pra fazer nas páginas tá não é na primeira então se um profissional que desenha pra Marvel e disse faz isso que dirá nós meros mortais ou você que tá começando então não faz uma vez só se você quer pegar o jeito de desenhar aquele personagem você vai desenhar ele mais e mais vezes então não faça uma vez só já colocando couro um monte de detalhezinho faz solto faz esboçado fez o primeiro copiado beleza e aí um detalhe a mais ah então vou fazer mais de uma vez você vai e copia de novo igualzinho você desenha cinco vezes o mesmo desenho já viu isso vou aprender a desenhar o Goku então pega o nome da foto o Goku desenha ele beleza agora vou desenhar o mesmo Goku de novo agora vou desenhar o mesmo Goku de novo não pega em outra posição pega em outro ângulo pega de outro jeito tá porque porque quanto mais você variar as angulações desse personagem mais ele passa a existir na sua mente e você começa a enxergar melhor como é a proporção daquele personagem então isso é importante quando você quer pegar o jeito de desenhar alguns aí tá gostando desse vídeo tá achando interessante tá gostando da forma como eu tô abordando essas questões aqui e eu falo muito desse negócio de conceito de desenho e são esses conceitos que eu passo ali no como desenhar mangá ponto e meio que é o meu curso de desenho focado em mangá em que eu e a Su ensinamos esses conceitos ele é um curso que ele é focado em apresentar conceitos ele é mais enxuto voltado pra desenhar personagens figuras com a referência do mangá até porque o mangá é um universo bastante amplo tem também ali um módulo que é de narrativa de mangá tem algumas coisas mais específicas mais particulares além de atendimento todas as semanas comigo e com a professora que a gente dá uma atençãozinha especial pra aluno de vez em quando a gente faz umas brincadeiras aí umas lives com o pessoal tá então se ficou interessado dá uma conferida no link da descrição do como desenhar mangá ponto e me tem sempre gente em horário comercial pra atender você e tirar suas dúvidas pode conversar que é uma pessoa mesmo não é um robô beleza vamos seguindo então a quarta coisa esteja muito claro o que você quer você quer copiar igualzinho um desenho de uma referência ou você quer desenhar aquele personagem na pose que você quiser no ângulo que você quiser do jeito como você quiser qual que eu tenho o objetivo se o seu objetivo é o primeiro quer copiar igualzinho beleza você pode tá você pode ser com o passo a passo você pode usar um papel vegetal em cima você pode fazer um ctrl c ctrl v você pode usar até um um papel quadriculado se o objetivo é ficar igualzinho é mais fácil você usar isso daí agora se o seu objetivo é você pegar o jeito de desenhar aquele personagem que você gosta da forma como você bem entender aí você precisa buscar esses conceitos de desenho e seguir mais ou menos da forma como eu estou te falando é importante você pegar algumas poses base mas você não ficar fazendo só o mesmo desenho desenhar mais de uma vez se bobear encher aí um caderno com várias posições diferentes distintas e observar essas proporções né mas mesmo da forma como eu estou falando não vai ser no primeiro desenho nem no segundo nem no terceiro que vai ficar exatamente igual vai levar aí um tempo até que você se acostuma de tanto desenhar esse personagem que ele sai aí da forma como você bem entender então tem esclarecido qual que é o seu objetivo tá se o seu objetivo é só copiar para ficar igualzinho que faz mais sentido agora se a sua intenção é pegar o personagem desenhar igualzinho mas olhando para você entender ele aí você tem que seguir mais na linha disso que eu estou falando até agora e por fim quinto e último que é muito importante é busque fundamentos de desenho ah mas eu quero partir logo para personagem eu não quero ficar fazendo desenhando bolinha com sombreado eu não quero ficar vendo detalhe de músculo de anatomia ó os personagens dos mangás que eu gosto eles são tudo magrinho tudo tal tá bom tá bom sim você não precisa aprofundar mas algumas coisas não tem como escapar cara você tem que ver um pouco de fundamento não tem como mesmo se você quiser aprender a tocar violão só para tocar cover de uma banda em específico que você gosta você vai ter que aprender ali as notas básicas as batidas básicas senão você não consegue nem segurar um instrumento é a mesma coisa com desenho ah eu só quero desenhar Naruto porque eu gosto de Naruto é só Naruto tudo bem beleza mas você vai ter que ver um pouco de conceito de anatomia de proporção de como você constrói a figura tá você não vai conseguir só desenhando se guiando pelo contorno que é o negócio que eu vivo falando aqui para vocês tem que buscar um pouco de fundamento pelo menos o suficiente para você conseguir fazer o que você quer tá então não tem não tem atalho não tem sabonetada aí para você só aprendi isso para fazer aquilo não tem não tem a não ser que você queira ali ficar sempre apegado a alguém fazendo um tutorialzinho ali para você copiar imitar aquilo eu acho que é o que você quer eu acho que provavelmente você quer aí conseguir desenhar abrir o cadernão ali vou mandar um desenho e sai ali o desenho que eu quero eu acho que é isso que a maioria quer e já tem em mente que isso dá mais trabalho é mais difícil mas quando você conquista é porque você aprendeu de verdade e se você quiser essas orientações mais especializadas também com outras pessoas que estão aprendendo aí estão no mesmo ritmo que você tem ali o comodesenhermah.me acessa para mais informações eu tenho certeza que você vai achar bem interessante o método que a gente propõe ele é bem enxuto bem direto para você conseguir aí fazer os personagens que você quer tá bom então não esquece de deixar o like não esquece de deixar um comentário porque ajuda no algoritmo aqui do canal o youtube valoriza essa interação nós não somos um canal mainstream nós não somos um canal que fala de assuntos do momento ou só de entretenimento por isso eu conto muito com a receptividade de vocês que gostam do conteúdo aqui e é custo zero você deixar um like e se inscrever e um comentário aqui para a gente tá legal? ou pode assistir outros vídeos aqui se você não quiser fazer o curso não tem problema nenhum é só uma oportunidade que eu te ofereci tem muito vídeo aqui no canal que está de graça para você eu tenho certeza que vai ajudar aí da mesma forma tá legal? então obrigado pela atenção pela audiência a gente vê nos próximos vídeos um grande abraço e estamos conversados por enquanto tchau